Música Chego no canto e danço e me apresento pra você Acendo, mando beijo e você não tá nem aí pra ir Será que ela tá em outro e eu não sei o que fazer Seu olhar me despertou assim que eu vi você Você me olhando de lado eu sei que tá afim Razão do nosso amor eu e você Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Seu sorriso me encantou, você olhou pra mim Meu coração acelerado, eu canto pra você Assim Acredita que você veio me fazer feliz Sofrendo o tempo todo esperando e você diz Foi bom ficar todo esse tempo mas sei que tá no fim Meu coração sofrer mais uma vez Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Lembro do momento em que você apareceu Sorrindo mandou beijo e abalou meu coração Sei que fiquei acanhado e cantei com emoção Tentei resistir esse amor que foi mais forte que a paixão Você me olhava de um jeito e querendo me beijar A sensação do beijo imaginar Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Música 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 Música